Bela, Diana Lins, brasileiras e brasileiros, goianas e goianos, meus únicos patrões, minhas únicas vossas excelências. Hoje é quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Eu com uma série de compromissos, enfim, graças a Deus, só notícias boas, especialmente sobre o autismo, que amanhã as darei aqui ao vivo, na Hora do Cajuru, com a Bela e a Fera, para todo o estado de Goiás, no comando da TV Goiânia, nossa nova casa, Canal 11, TV aberta, e para o mundo inteiro, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. Aliás, Diana, põe a chamada do próximo programa de sábado, agora, às 10 da noite, o Pó de Cá, Liberados por Finesa. Mas eu queria me dirigir, não somente a você que comanda este programa, neste momento, com gols, com tudo o que aconteceu ontem no futebol brasileiro, para, de uma forma geral, a sociedade brasileira, ao público do futebol. Eu vivi ontem, por mais de duas horas, uma reunião importantíssima em Brasília, com o Ministério Público Federal, onde me recebeu muitíssimo bem o Procurador-Geral, o doutor Rodrigo, o doutor Luiz. Eu estive com o Vicente, assessor principal do meu irmão, senador Romário, que é relator da CPI, da qual eu sou o presidente, a da manipulação de jogos de futebol e de casas de apostas. Também estava o nosso secretário-geral desta comissão e todo o corpo jurídico do Senado Federal e a nossa Polícia Legislativa. Isto porque, prestem atenção, a partir da próxima terça-feira, a CPI entra no seu momento mais importante. Chegaram documentações gravíssimas, temos provas robustas, cabais, irrefutáveis, com o presidente de clube confessando sobre o jogador que recebeu propina para se vender, de Série C, de Série D, de outras séries do Campeonato Brasileiro, confissões de empresários gravíssimas, um deles chegou a dizer que está há 13 anos nesse esquema corrupto de manipulação, há outros envolvidos, casos Santa Maria, enfim, na semana que vem teremos que decretar prisões de várias pessoas, acabou a fase de convites, agora serão convocados por Polícia Federal via coercitiva, porque realmente este período de recesso parlamentar, pelo menos para tal situação, ele foi importante, porque o Brasil inteiro passou a se comunicar com a CPI, ou comigo que sou o presidente, ou com o Romário que é o relator. Também com o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que é muito atuante. Falei com o Portinho ontem à tarde, ele também tem novidades. O presidente da CBF, o baiano Edinaldo Rodrigues, vai apresentar boas notícias na semana que vem, de Ana Lins, de providências da CBF. Alguns clubes de futebol saíram na frente para providências em relação aos contratos feitos com os jogadores de futebol. E para concluir, o mais importante, depois eu estive com o ministro Fernando Haddad da Fazenda, sobre este tema. Ele deixou claro e falou, pode dar a notícia em primeira mão, Cajuru, o governo Lula não vai abrir mão de uma campanha com todas as famílias brasileiras para se evitar que aquelas pessoas mais carentes, sem condições financeiras, façam besteiras e acabam se envolvendo em prejuízos incríveis, às vezes até em falência. Portanto, haverá uma conscientização sobre isso, com a qual o governo não abre mão e mais de 100 casas de apostas, as sérias, porque temos que separar o joio do trigo, já querem pagar imposto imediatamente, serem tributadas e estarem legalizadas, já agora no mês de setembro. Então, Diana, é o que eu queria, com exclusividade, antecipar aqui, na Hora do Cajuru, com a Bela e a Fera, que segue no seu belíssimo comando. Obrigado.